Olá, mais uma vez agradecendo você que está assistindo e acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN. O Jornal ACN hoje fazendo uma edição extraordinária, podemos dizer assim, aqui, nesta terça-feira, hoje dia 16 de junho de 2020. Pois é, gente, estamos no ano de 2020, praticamente perdido o ano de 2020, né? Um ano onde o mundo parou, o Brasil parou, os municípios pararam, né? Infelizmente devido a essa maldita pandemia do Covid-19, o novo coronavírus. Mas uma coisa que nós temos certeza de que não irá parar é o meio político, o sistema político. Porque o sistema político é voltado para o benefício dos políticos, nunca para benefício do povo, né? Portanto, nós podemos afirmar o seguinte, que teremos, sim, as eleições para 2020. Dizem que ela irá acontecer, o primeiro turno no segundo domingo de novembro e o segundo turno no primeiro domingo de dezembro. Vai ser dia 6 de dezembro, o segundo turno, para municípios com mais de 200 mil habitantes. É o que já está sendo tratado, é o que já está sendo praticamente dado por certo pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Mas vamos ver como é que vai ficar. O que nós sabemos é que eleições municipais acontecerão, sim. Porque depende, né, do sistema político. É a defesa da sobrevivência do sistema político brasileiro. Ano de 2020, teve muito pouca coisa, mas as eleições praticamente certo de que ocorrerão. O que nós precisamos para acontecer as eleições? Nós precisamos de duas coisas. Candidatos e eleitores. Eleitores conscientes. Esse ano é um ano atípico, principalmente para nós aqui de Porangaba, que muitas vezes, já no começo do ano eleitoral, já sabemos quem serão os candidatos definidos com vice, né, com vice-prefeito, chapa praticamente montada. Nós estamos já no meio do ano, um dia à frente do meio do ano, hoje dia 16 de junho, e ainda não temos a confirmação da chapa completa dos pré-candidatos a prefeito, ou a prefeitos, pré-candidatos, a prefeitura, né. Temos como pré-candidatos o primeiro a confirmar lá em setembro, numa entrevista ao Sidney Miranda, o ex-vice-prefeito Cal. Temos o vereador João Paulo Urias, que também no ano passado já se colocou como pré-candidato. E temos um embrólio aí envolvendo o atual prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho, Luiz Duteraldo. Eu tô louco? Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco? Eu não tô louco? Como todos sabem, ele tem problemas, tanto administrativos, por conta do decreto da Câmara que rejeitou as contas de 2012, do primeiro mandato do prefeito Luiz Duteraldo. Por conta disso, ele ficou inelegível, teve o decreto reprovando as contas dele, ele consecutivamente perdeu os direitos políticos e pelo mesmo motivo, pelas contas de 2012, acabou aí ingressando num processo criminal, foi aberto, instaurado um processo criminal pra averiguar aquela farra que aconteceu com o dinheiro público, literalmente uma farra porque foi dinheiro público gasto irregularmente em publicidade e festas. também gerou uma penalidade, uma punição, uma sentença em primeira instância na justiça criminal, inclusive determinando prisão de seis meses. Ao prefeito, como cabe recurso a ele, ele tá recorrendo, prisão e também, além da prisão, pagamento de multa e perda de direitos políticos por cinco anos. Ele tentou uma liminar há dois meses atrás pra reverter essa situação e foi negado o provimento dessa liminar pra ele, ou seja, dificilmente sai a candidato, apesar de estar pregando aos quatro ventos que é o candidato pela situação à reeleição no executivo de Porangaba. Dificilmente conseguirá. Mas se conseguir, ele poderá ser o candidato, se a justiça der a ele uma liminar. da justiça brasileira, não podemos nos surpreender, né? Tudo é possível, tudo é possível. Mas dificilmente conseguirá essa liminar. E daí fica aquela dúvida, quem será o candidato da situação? São apontados, portanto, nomes como do vice-prefeito, Edivaldo Pérez, Se não ele, tem o nome também do secretário de obras, Jardelino Queiroz. Existem aí outros nomes, ventilados, mas não com tanta força. Tudo isso deverá ser decidido em cima da hora, praticamente. Estamos falando de eleição, falamos dos pré-candidatos. Quem são os vices? Esses, bom, são tantos e tantos nomes ventilados, tanto de um lado quanto de outro, que preferimos não citar esses vários nomes. Falamos dos pré-candidatos, ou dos candidatos que precisamos para as eleições. E agora vamos falar dos eleitores. Dos eleitores conscientes, que é o que nós precisamos, mais do que os próprios candidatos, para o bom sucesso de uma eleição. Para que essa eleição prospere um bom resultado para o município. é aí que você, que está nos assistindo agora, vai entrar, meu amigo e minha amiga. Porque nós queremos que você seja um eleitor bem informado. Um eleitor inteirado do que acontece em Porangaba e nesta terça-feira, nesta noite, logo mais, na Câmara, pode haver aí uma implosão, o início de uma implosão, pode ser no final do mandato, mas pode ser também o início de uma implosão da administração Luiz Carlos Vieira Sobrinho, na prefeitura de Porangaba. É por isso que você precisa nos assistir agora, prestar atenção no que nós vamos falar aqui e apresentar para você, porque hoje à noite, logo mais às 20 horas, três vereadores apresentarão uma denúncia gravíssima, uma denúncia gravíssima, na qual poderá levar a cassação do senhor Luiz Carlos Vieira Sobrinho Luiz Duraldo. O primeiro passo para que isso aconteça será a aprovação de uma comissão processante, uma comissão parlamentar processante, uma CPP, ou uma comissão especial processante, para investigar um superfaturamento de nada mais, nada menos, um suposto superfaturamento de 56 mil, mais de 56 mil e 300 reais na compra de equipamentos de informática que ocorreram em 2017. Essa quantia daria para praticamente comprar o dobro do que foi comprado ou adquirido pela Secretaria de Educação, que foi o destino desses equipamentos. Pois é, gente, a denúncia é seríssima. Os indícios são bem contundentes. Eu vou passar para você do que se trata. Gente, os vereadores João Paulo Rias, Tarcísio Soares Almeida Júnior, o Uno, e a Mauri de Paula Ruda, ou a Mauri da Serrinha, apresentarão hoje à noite um pedido, algo que acho que nunca aconteceu na Câmara de Porangaba, o pedido da abertura de uma comissão especial processante para averiguar uma denúncia gravíssima de um suposto superfaturamento de preços na compra desses equipamentos de informática para a Secretaria de Educação de Porangaba em 2017. Segundo os vereadores, os indícios, e você vai ver a denúncia, nós vamos colocar aqui, aliás, vou até começar a colocar algumas partes da denúncia, os indícios de prática de infração à ordem econômica do nosso município são gritantes. Compra de material de informática por parte da Prefeitura de Porangaba levando em consideração a grande discrepância de valores, no qual você vai acompanhar com a gente alguns exemplos, eu vou colocar aqui, se comparados com os praticados por outros vendedores no mercado. A compra foi feita em 2017 através do pregão 029 barra 2017, onde chama a atenção o fato de, ao se pesquisar as atividades da empresa, é bem interessante, quando você pesquisa as atividades da empresa, ela se descreve como uma empresa que vende praticamente tudo. Vende desde botão de camisa até motor de Boeing 737. Vende tudo. Nessas empresas, eu creio que se você pegar o contato delas e pedir para que elas lhe vendam um paiol pegando fogo, a empresa tem. Se você pedir para comprar um violino Stradivarius, lá deve ter também. Tem tudo, segundo a descrição da empresa. Isso é muito suspeito, muito suspeito. Outro fato que chama muita atenção é que quando você pega os endereços desta ou destas empresas e você vai ver o endereço através, você pode puxar pela internet ou pode até ir ao endereço, esses endereços aí não condizem com as atividades que descrevem os seus respectivos CNPJs. Eu tenho certeza que aí não tem falcatrua nenhuma. Na denúncia, você pode ver com a gente o grande sobrepreço em alguns equipamentos adquiridos pela Secretaria de Educação aqui de Porangaba, sendo que na época a secretária era a senhora Nilce Gomes da Silva e na pesquisa realizada em lojas que comercializam os mesmos equipamentos, vale ressaltar exatamente os mesmos, as mesmas características no caso sendo equipamentos de informática são as mesmas configurações dos equipamentos. Quando você compara com essas lojas o preço e compara com o valor que foi vendido e está publicado no portal da transparência de Porangaba são valores como eu posso dizer assim? Preço da colher 150 dólares mais ou menos 600 150 dólares vezes 4 600 Errou! Não, são duas, né? São duas, tá? Não consegue, né? Esse aqui 400 dólares do garfo e a colher então 150 dólares vezes 300 300 dólares 300 dólares 2 1.200 reais 600 reais cada peça esse aqui exorbitantes são valores discrepantes são valores completamente fora da caixinha é eu vou mostrar alguns exemplos pra você acho até que você já tá vendo aí na tela é as empresas citadas são as seguintes pra começar CenterCopy Importação e Informática Limitada essa empresa vendeu pra Porangaba gente 7 projetores no valor de no valor total de 20.320 reais teve também a AXMA AXMA Comércio Limitada ainda bem que tem o C aqui no meio senão ia ser ASMA Comércio Limitada não é AXMA Comércio Limitada ME vendeu 6 notebooks por 20.160 reais a empresa Josiane Aparecida Aliga da Silva Ferraz ME vendeu 21 telas de projeção pelo valor de 31.500 reais a Inteligence Computador do Brasil EIRELI EPP vendeu 7 tablets por 52.710 reais isso mesmo que você ouviu tablets por 7 tablets por 52.710 e depois mais 45 tablets Ah não está invertido aqui nessa denúncia é 45 tablets por 52.710 reais e depois outros 7 tablets por 3.765 reais foi preenchido errado aqui na denúncia mas consertando aqui 45 tablets por 3.000 por 52.710 reais 45 tablets e depois mais 7 por 3.765 reais um total de 128.455 reais o que chama mais a atenção o que chama mais a atenção gente nós vamos mostrar aqui eu vou mostrar alguns exemplos que está na denúncia o projetor multimídia por exemplo foram comparados os preços desse projetor multimídia lembrando mesmo modelo mesma configuração o modelo comprado pela prefeitura e que foi pesquisado o preço é um projetor Epson S27 com 2700 lumens com entrada SVGA é o preço do edital foi de 3.090 reais e o preço cobrado pela Centercopy foi de 2.890 sabe quanto custa esse mesmo projetor Epson S27 no Magazine Luiza no edital está 3.090 mas pagaram 2.890 mil reais a menos praticamente no Magazine Luiza está 1.859 reais nas lojas americanas mais barato ainda 1.690 reais e 5 centavos no Carrefour 1.803 reais e 10 centavos a cotação foi feita dia 10 de junho de 2018 tá é lembrando portanto que esse projetor aí tem uma diferença de preço unitário de 1.105 reais o preço praticado pelo licitante foi de 2.890 reais sendo que o preço não poderia ser maior do que 1.784 reais não é só isso não gente tem o notebook tem o notebook que também é um espanto o valor do notebook notebook da marca Acer com especificações maiores que a do edital quem quem fez a pesquisa aqui do do notebook da marca Acer pesquisou por um modelo com uma configuração superior do que foi comprado e constatou o seguinte a Axma vendeu e a prefeitura comprou notebook por 3.360 reais um notebook com uma configuração mais avançada no Carrefour está 2.048 reais na americanas 2.192 e 99 e no magazine luisa 2.089 reais e 5 centavos o preço médio do notebook é de 2.110 reais e a prefeitura comprou por 3.360 ou seja 1.250 reais a mais 1.250 reais de sobrepreço tem outro tablet aqui agora é o tablet de 10 polegadas e o de 7 polegadas a prefeitura pagou pelo tablet 1.255 reais da empresa intelligence é bem intelligence essa empresa peguei vocês enganei vocês é porque ela vendeu praticamente pelo dobro do preço o tablet foi vendido pela intelligence por 1.255 reais o mesmo modelo está sendo vendido por estava sendo vendido à época vale lembrar que é a cotação da época por 659 reais no magazine luisa o mesmo tablet que a prefeitura pagou 1.255 reais da intelligence poderia ter comprado pelo site submarino por 590 reais e 73 centavos ou no carrefour por 609 reais é um absurdo gente é o preço médio desse desse tablet é de 619 reais e 87 centavos a inteligência vendeu por 1.255 reais ou seja 635 reais a mais em cada um por unidade veja bem se não tem que mandar matar uma desgraça dessa por unidade lembrando que a prefeitura adquiriu 45 tablets ou seja foi aí um sobrepreço de 28 mil 580 reais e 85 centavos a tela de projeção é outro grito é gritante também a empresa Josiane sei lá o que vendeu para a prefeitura uma tela de projeção por 1.500 reais cada 1.500 reais da empresa Josiane que inclusive não poderia ter vendido nada porque estava condenada pelo tribunal de contas até 2018 ela não poderia vender nada ao poder público mas vendeu e supostamente superfaturado 1.500 reais a tela de projeção a mesma tela de projeção gente o mesmo modelo que foi pesquisado tela em tamanho idêntico na lojas americanas 699 reais e 90 centavos na submarino na submarino um pouquinho mais caro 1.060 reais e 68 centavos menos assim praticamente 500 reais a menos no Carrefour 938 reais e 28 centavos e a prefeitura pagou 1.500 reais num equipamento onde o preço médio é de 890 reais praticamente 899 reais e 62 centavos a vencedora da licitação a Josiane vendeu por 1.500 reais uma diferença em cada um dessa em cada uma dessas telas de projeção de 600 reais e 38 centavos de sobrepreço lembrando que a prefeitura comprou 21 telas de de projeção né então o sobrepreço ou superfaturamento suposto superfaturamento foi de 12.607 reais e 98 centavos gente é um absurdo se você for somar tudo os indícios sinalizam que desviaram através de suposto ou de supostos aliás superfaturamentos teria sido supostamente desviado pelo menos 56.380 reais e 42 centavos volta pra minha cara feia aqui isso é gente então pra se averiguar tudo isso os três vereadores João Paulo Rias Darciso Soares Almeida Júnior e a Mauri de Paula Ruda ou a Mauri da Serrinha apresentarão o pedido de comissão processante da Câmara precisa de maioria simples da aceitação de maioria simples pra ser tocado adiante aí meu amigo e minha amiga lembrando que teremos eleições nesse ano isso é certo como eu disse o sistema político não tá nem aí pra pandemia vai ter eleições a campanha vai ser diferente vai ser mais uma campanha virtual até porque os próprios candidatos não poderão ir às residências das pessoas né então vai ter uma campanha mais voltada pela internet mas teremos eleições então eu peço a você que está nos assistindo que hoje à noite assista a sessão da Câmara ah Wellington eu tenho compromisso não vou poder assistir pela internet tem que assistir pela internet por causa da pandemia do coronavírus lá na Câmara não estão sendo aceitos os espectadores né então você vai assistir pela internet não pode não pode assistir pela internet então amanhã quarta-feira você volta aqui e assiste o jornal a CN porque a gente vai dar o resumo completinho do que aconteceu na sessão de hoje à noite o que a população porangabense em geral espera é que por unanimidade os senhores vereadores aprovem essa comissão processante a Wellington mais vereador da situação ou seja aliado ao prefeito não vai não vai aprovar bom se esse vereador não aprovar é porque ele sabe que o prefeito está de rabo preso a história da humanidade está cheia de puxa sacos eles são parasitas que florescem à sombra de quem tem poder esse voto desse vereador é uma assinatura de confissão de suposta irregularidade do executivo de Porangaba por quê? bom porque se esse vereador sabe que seu prefeito é honesto não praticou nenhuma suposta irregularidade ele vai seguir aquele famoso e curtinho provérbio popular quem não deve não teme vai aceitar a instauração da comissão processante a comissão vai averiguar e se a denúncia for infundada se a denúncia for uma besteira uma denúncia falsa bom eles orgulhosamente poderão esfregar essa denúncia na cara de quem os acusou estou certo ou errado então eu acho que essa é a oportunidade dos vereadores mostrarem para a oposição de que está sendo feito como diz o próprio prefeito em algumas oportunidades um jogo político burro não é a chance é a chance quem não deve não teme não sei é o tiro cara ixi é o tiro é o tiro olha o saco agora se a votação for voltada a blindar o prefeito na qual com certeza absoluta não deve nada aí já é para se desconfiar de que talvez ele deva alguma coisa então senhores vereadores acho que este é o momento de provar aos cidadãos porangabenses que os senhores alguns inclusive que irão tentar a reeleição ao legislativo mostrem para a população que os senhores não estão de rabo de rabo preso com nenhuma suposta prática de corrupção os senhores têm a grande oportunidade de provar aos porangabenses que estão completamente comprometidos com a honestidade com a transparência é o momento ideal para fazê-lo concordam comigo ou não? ah mas superfaturamento é uma coisa tão grave? bom bom vamos pegar um exemplo bem recente o governo do estado do Rio de Janeiro o senhor Wilson Witzel o governador do Rio de Janeiro semana passada todos os deputados estaduais votaram pela abertura de um processo de impeachment que irá investigar supostos superfaturamentos na aquisição de respiradores e equipamentos médicos durante a pandemia do Covid-19 lá no Rio todos votaram por unanimidade pela abertura do processo de impeachment que vai averiguar essas irregularidades de superfaturamento e por que que eu estou lembrando isso que todos votaram porque creio eu que todos estão comprometidos com a transparência com o bem-estar da máquina pública nós esperamos que o mesmo aconteça aqui em Porangaba lembrando que até os deputados da base aliada e do mesmo partido do governador do Rio de Janeiro lá no Rio de Janeiro votaram pelo processo que vai investigar gente a comissão processante é só para investigar agora e se tivermos aí a culpa comprovada ou se tivermos aí o registro material de que houve realmente superfaturamento nessas compras aí vai dar merda 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 vai vai dar merda vai dar merda é o que eu disse aí sim nem pode haver a implosão da administração do senhor Luiz Carlos Vieira Sobrinho porque daí meu amigo é como aconteceu em Bofete após averiguadas irregularidades a comissão processante deverá abrir um processo de cassação do senhor Luiz Carlos Vieira Sobrinho dele não do vice-prefeito não entra cassação do vice-prefeito nesse caso não porque a prática de suposta irregularidade teria sido cometida pelo ordenador da despesa e por funcionários também da área de licitação à época então estes seriam os responsabilizados já pensou uma cassação no final do mandato isso pode acontecer os indícios são fortes mas eu creio que os vereadores da base aliada do prefeito estão confiantes e o próprio prefeito deve estar também confiante de que se trata de uma denúncia de uma denúncia do que ele sempre chama de uma oposição burra por conta disso diante da sua passível honestidade creio que até o próprio prefeito instruirá os seus vereadores a votarem a favor da abertura da comissão processante para que ele possa futuramente ter o prazer de esfregar na cara da oposição burra que ele chama a sua inocência preste atenção na sessão de hoje à noite meu amigo e minha amiga é muito importante a denúncia é muito séria e a postura dos vereadores bem deve ser analisada porque quase todos eles estão já se prontificando a se reeleger já são pré-candidatos para concorrer a legislatura de 2021 até 2023 mais quatro anos eles querem se reeleger eles querem o seu voto e o que você pode querer deles bem que você pode querer deles é que eles sejam favoráveis pelo bom uso do dinheiro público pela fiscalização do dinheiro público porque se eles provarem para você na sessão de hoje que não são capazes de fiscalizar o poder público bom acho que você pode presenteá-los nesta próxima eleição com um carinhoso e muito bem dado pé na bunda porque é isso que eles merecerão caso coloquem para debaixo do tapete uma denúncia tão grave sem sequer investigá-la estou fazendo esse jornal OCN de hoje para explicar todo esse assunto para você e para abrir os seus olhos para que você saiba o que está acontecendo na nossa cidade e possa cobrar e deve cobrar tudo isso depende de você fiscalizando cobrando os seus representantes políticos e depende lógico dos representantes políticos que são nomeados pelo povo através do voto para cuidar do bem público nosso dinheiro nossos impostos nossos tributos isso tem que ser cuidado pelos vereadores e pelo prefeito aqui dentro da nossa cidade tem que ser fiscalizado pelos vereadores e bem usado pelo prefeito vamos ver se todos eles estão cumprindo bem o seu papel nessa noite que é um momento importante e talvez nesses últimos quatro anos o momento de maior destaque o momento onde vamos conseguir ver com clareza com maior percepção o que cada um quer de Purangaba defender o seu lado político ou defender a sua alcunha pessoal política ou defender a população que é que é o objetivo que é para qual o motivo pelo qual eles foram eleitos é hoje gente acompanhe não pode acompanhar amanhã quarta-feira volta aqui e assiste o jornal acn que a gente vai falar quem votou a favor do que e ai daquele que votar para colocar a coisa debaixo do tapete um forte abraço a você fique com a santa paz de Deus e até amanhã amanhã tarde quarta-feira amanhã tarde jornal acn mais tardar do comecinho da noite jornal acn vai estar aqui trazendo para você o que aconteceu forte abraço fique com Deus